Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com você e com a sua família neste dia. É melhor dar do que receber. Atos capítulo 20, verso 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas, bem-aventurado é dar do que receber. O cristão não deve ser egoísta e avarento. O cristão precisa ter um coração generoso, mãos dadivosas e o bolso aberto. O texto diz que devemos socorrer os necessitados. Sobre isso quero lhe contar uma história. John Davidson Rockefeller, o fundador do Império do Petróleo, da Companhia de Petróleo Padrão, tornou-se um dos homens mais ricos do mundo. Inesperadamente, apareceu-lhe uma enfermidade que desafiou a ciência. Todos os recursos médicos foram esgotados. Rockefeller entrou em depressão, desânimo, estresse, insônia, tensão nervosa. Era uma doença estranha. Ficou apavorado. Os cabelos começaram a cair e apareceram manchas brancas no corpo e no couro cabeludo. Foi então que ele resolveu consultar um dos maiores especialistas no assunto. Depois de minucioso exame, o médico disse-lhe Sr. Rockefeller, o senhor não tem doença alguma. Tudo o que tem é preocupação, é tensão. O senhor construiu um imenso império financeiro, uma fortuna incontrolável e teme pelo futuro da sua empresa. O que o senhor precisa fazer não é tomar remédios. Eles não vão resolver seu problema. O senhor precisa criar algum tipo de obra social, procurar ajudar aos pobres, aos órfãos, às viúvas, dividir sua fortuna ajudando a quem necessita. Experimente fazer isso e o senhor vai se surpreender. Foi então que Rockefeller criou a Fundação Rockefeller, que ajudou e ainda ajuda a milhares de pessoas em projetos sociais em vários países do mundo. Por estranho que pareça, quando Rockefeller começou a distribuir sua fortuna com as obras sociais, ajudando universidades, pesquisas médicas, sanitárias, começaram a recuperar a saúde. Sentiu-se feliz por tornar-se útil, tornar-se bênção na vida de muitas pessoas. Finalmente, sarou de tudo o que sofria. E o que mais estranho aconteceu é que a sua fortuna não diminuiu. Quanto mais ele dava, mais ela aumentava. dar, comprovando a verdade expressa por Jesus. Mas, bem-aventurado é dar do que receber. É mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. E foi um servo de Deus, chamado Francisco, da cidade de Assis, da Itália, mais conhecido como São Francisco de Assis, que, inspirado pelas palavras de Jesus disse, é dando que se recebe. Que possamos crer e vivenciar essa verdade. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a crer na Tua palavra. Ajuda-nos a amar o próximo. Ajuda-nos a socorrer os necessitados. Ajuda-nos a repartir as Tuas ricas bênçãos sobre nós com aquelas pessoas que tanto precisam de ajuda hoje. Pai, quebrando o nosso coração diante da Tua palavra e que hoje possamos tomar uma decisão, ajudar aquelas pessoas que precisam do nosso socorro. Oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família neste dia. Amém.